E on and on will go Coletor de Elixir, Goblin Lanceiro, Arqueira, Corredor, Bárbaros, Cavaleiros, Bola de Fogo e Mosquiteira Este é meu deck, vou estar trazendo alguns replays para vocês assistirem Que este deck é muito efetivo, porém se não usa a carta épica Pode fazer diferença Difícil me acostumar com este deck, eu estou mantendo ele já há uns 2 meses Eu já me acostumei que vão você utilizar bem Mas as vezes vem adversário com tropas muito mais fortes, então não dá pra segurar E é isso aí galera, se vocês gostaram deste vídeo Se tem ideias que eu traga decks para outras arenas e etc Ou outras ideias de vídeos para o canal, comenta aí embaixo Se você gostou deste vídeo deixe seu like É isso aí galera, valeu, fiquem com o vídeo e fui! E aí 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 Tchau. Tchau. Tchau.